Música Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que desapropriação dispensa dono anterior do imóvel de pagar pelo dano ao patrimônio histórico cultural. Os ministros da primeira turma negaram o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para manter a responsabilidade de uma empresa pelo dano histórico cultural causado em imóvel desapropriado pelo município do Rio de Janeiro. Tanto a empresa quanto o município do Rio de Janeiro foram alvos de ação civil pública devido aos danos causados pela falta de conservação do imóvel de importância histórico cultural. O MP do Rio pediu que ambos fossem condenados a executar um projeto de recuperação do bem e a pagar indenização a títulos de danos morais coletivos. No curso da ação, o município desapropriou o imóvel para implementar um programa de habitação de interesse social. O juízo de primeiro grau determinou a empresa e de forma subsidiária ao município que restaurassem o imóvel em até 12 meses, conforme o projeto elaborado pelo órgão de defesa do patrimônio cultural. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou apenas o município e afastou o dano moral coletivo por ausência de abalo à coletividade. No STJ, o relator do recurso do Ministério Público do Rio, ministro Gurgel de Faria, explicou que o ônus de reparação que recaía sobre o bem expropriado já foi considerado no preço pago em indenização pelo município para aquisição do imóvel. Ou seja, a fazenda municipal já descontou o passivo ambiental do valor pago. Desta forma, a primeira turma estabeleceu que o proprietário de imóvel desapropriado não responde mais pelo dano histórico ou cultural causado no bem.